Vamos moçada dançar a rancheira Quando esta gaita começa a chorar Eu me lembro os bailas do meu rito Quando esta gaita começa a chorar Eu me lembro os bailas do meu rito Lembro também a prenda querida Que conquistou o meu coração Lembro também a prenda querida Que conquistou o meu coração A minha gaita tem 21 teclas e 8 baixos todos de botão A minha gaita tem 21 teclas e 8 baixos todos de botão A sua voz é uma chama ardente que traz pra gente uma recordação A sua voz é uma chama ardente que traz pra gente uma recordação Esta cordona é o próprio Rio Grande, figura chucrante e lendária Esta cordona é o próprio Rio Grande, figura chucrante e lendária Em 35 na Revolução Mostra uma heróica velha voluntária Em 35 na Revolução Mostra uma heróica velha voluntária A minha gaita tem 21 teclas e lendária 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 Tchau, tchau.